No princípio foi apenas fantasia de uma noite de verão Nessas noites que a gente sai na rua procurando distração Nesse dia em que a gente sente falta de um carinho pra sonhar O amor está na pele e a música no ar E os sonhos e os desejos enganando a solidão De repente você veio tão bonita que chamou minha atenção Do teu jeito, teu perfume, teu sorriso disparou meu coração Eu queria dominar o sentimento Mas não pude me conter as coisas que acontecem quando tem que acontecer A mágica do amor nasceu quando olhei você Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você Solidão, a gente acaba no abraço Não precisa nada mais O desejo adormece no cansaço Quando o corpo satisfaz Mas você não foi apenas uma noite que acabou no amanhecer Ou foi eu que encontro e gosto no prazer Você foi dessas coisas que não dá mais pra esquecer Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você O mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração O mundo mudou Você tomou conta do meu coração